Quero ver se eu lhe ir! Agora vou cantar uma musiquinha só pra vocês! Quem quer brincar, quem quer meão levanta a mão Quem quer brincar, quem quer levanta a mão Com barca de compara, vamos viajar Alegria de bebê está no mar Alegria de bebê está no mar Alegria de bebê está no mar Com barca de compara, vamos viajar Alegria de bebê está no mar Oi, tudo bem? Papadiz! Vamos brincar, quem quer me levanta a mão Agora vou cantar uma musiquinha só pra vocês! Quem quer brincar, quem quer me levanta a mão Quem quer brincar, quem quer me levanta a mão Com barca de compara, quem quer me levanta a mão Alegria de bebê está no mar Com barca de compara, quem quer me levanta a mão Oi, tudo bem? Eu sou um papadiz! Vamos brincar! Quero ser o seu amiguinho! Agora vou cantar uma musiquinha só pra vocês! Quem quer brincar, quem quer me levanta a mão Quem quer brincar, quem quer me levanta a mão Quem quer brincar, quem quer me levanta a mão Com barca de compara, quem quer me levanta a mão Alegria de bebê está no mar Como barca de compara, quem quer me levanta a mão Vamos, 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 vamos. Oi, tudo bem? Eu sou um fantasia. Como se dá? Claro que sou amiguinho. Agora vou cantar uma musiquinha sobre a vocês. Oi! Tudo bem? Eu sou o patati!